Eu jurei não me apegar e não falar, mas eu te amo pra ninguém Até aí, tudo bem Aí eu te encontrei, o beijo foi bom, me arrepiei, eu só te amei E olha o que você fez comigo E agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chamar de ex E eu quebrei aquela outra vez, era pra te evitar, mas também E agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chamar de ex E eu quebrei aquela outra vez, era pra te evitar, mas também Aí eu te encontrei, o beijo foi bom, me arrepiei, eu só te amei E olha o que você fez comigo E agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chamar de ex E eu quebrei aquela outra vez, era pra te evitar, mas também E agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chamar de ex E agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chamar de ex E agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chamar de ex E agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chamar de ex O que mais tem é malandro na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Recide logo porque a mamãe não serve nem pra achar Se cê não quiser nada a sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada a sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Alô René Guimarães, tamo junto meu irmão Toma do Reinação Alô Bilhinho, faz o melhor Sando ou sando se erra E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que mais tem é malandro na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra achar Se você não quiser Se você não quiser nada a sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra ou porra nenhuma Se não quer nada a sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra gente não se arrependa Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Eu espero que não se arrependa Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar a atenção Mas não caiu no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo, te quero em dobro Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser um sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser um sigilo Fica falando que já me esqueceu E o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar a atenção Mas não caiu no seu jogo Mas não caiu no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo, te quero em dobro Só mais uma vez Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser E se você quiser Pode ser um sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser um sigilo Oh, oh, oh Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor, liga Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor, liga Cabeça nos céus, pés no chão Quando te vejo, sinto no peito tua intenção Tô dependendo dos meus, fazendo acontecer Eu acredito em Deus, esse é meu jeito de viver Quantas coisas aconteceram em tão pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos esses meses Eu comi a planta, virou, sabe? Ela no rastro, conta pago Quantas estoura no carro, não sabe viver Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor, liga Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor, liga Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Alô, Soneca! Soneca Paredão! É você, Soneca! Quem vê copo cheio não vê coração A gente acabou, mas a saudade não Além de tá só, tô bebendo que só E o peso do fim foi ficando mais leve Quem tava sumida agora aparece Quem sofre por os meques sofre pior E o tempo não perdoa Quem é igual você errou Imagina eu que passei pela dor Você conseguiu fazer com quem te amava Não consegui mais olhar na tua cara A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu o amor Aprende no desprezo A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Quem tanto brincou Agora na minha mão Tá virando brinquedo E o tempo não perdoa Quem é igual você errou Imagina eu que passei pela dor Imagina eu que passei pela dor Cê conseguiu fazer com quem te amava Não consegui mais olhar na tua cara A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu o amor Não aprendeu o amor Aprende no desprezo A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Eita, tu brincou Agora na minha mão Tá virando brinquedo Cadê a foto de vocês Com legenda e tensão Cadê o nome dele Na sua filha do lado Coração Aconteceu alguma coisa Me diz como vou sentar Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar Estava fã Meu homem é todo seu Quando quiser chorar E que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com um negócio desses Escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com um negócio desses Escute aí o barulho do foguete Bora, show! Bora, RG, bora de ouro Tamo junto, Gabriel Carreta, Gêmea, sobe aqui O paredão Bora, escute o paredão No pé, paredão Tamo junto, meu irmão Alô, Isaac Isaac Newton Aconteceu alguma coisa Me diz como vou sentar Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar Estava fã Meu homem é todo seu Quando quiser chorar Que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Achei que adora pra sempre Tô triste com um negócio desses Escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com um negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com um negócio desses Escute aí o barulho do foguete Escuta aí o barulho do foguete Foi tão depressa que você chegou Já me ganhou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa Sabia que eu te quero O que eu tô sentindo Não é Michel Ei amor Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Engosa, amarrenta e pirada Não troco por nada Tô apaixonada Em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Engosa, amarrenta e pirada Não troco por nada Não troco por nada Sou apaixonada Em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Foi tão depressa que você chegou Já me ganhou Já me ganhou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa Sabia que eu te quero O que eu tô sentindo Não é Michel É amor Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Engosa, amarrenta e pirada Não troco por nada Sou apaixonada Sou apaixonada Em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Negosa, amarrenta e pirada Não troco por nada Sou apaixonada Em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar É mais um pra tomar cachaça É máxima 2.0 Tá tocando o coração Não é porque eu tô bebendo na segunda-feira Eu tô penando pra te esquecer Não é porque a minha cama tá uma geladeira E eu preciso do teu corpo pra me aquecer Não tô sentindo um brigo de saudade Longe de mim ter uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tua voz falando Manda tua voz que eu tô chegando Não tô sentindo um brigo de saudade Longe de mim ter uma recaída Longe de mim ter uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tua voz falando Eu sonho eu e tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tua voz falando Manda tua voz falando Que eu tô chegando Você não precisa De um livro de autoajuda Você só precisa De um cheiro na sua nuca Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormida Marca com o outro Um barzinho na sexta Um motel no domingo Mas não aguento Um beijão Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia Mas não quer ouvir E desbloqueia aí E desbloqueia aí Alô, banheiro do hype Alô, gelo, assiste Marca do grau Tamo junto Mano abraçando Minhas páginas da rocha Vídeos e meros tratos Alô, já Sua cemunhinhos Mano abraçando Danilo Tração da rocha Marca com outro Vazio Nas sextas Um motel No domingo Mas aguento Desde a mão Comigo Sua vida Vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade Rua Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade Rua Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Eu tenho uma voz que te arrepia Mas não quer ouvir E desbloqueia aí E desbloqueia aí E desbloqueia aí E desbloqueia aí Isso é Toc 10 na máxima 2.0 pra danar o seu coração Ativa Quando eu te conheci Teu mundo mudou O meu coração Tava congelado O teu abraço Que te descongelou Outra alguém Machucou Teu beijou O couro E o amor Chegou Ainda bem que eu te encontrei E amei E amei E entreguei E amei E amei Eu não sabia O que era o amor Deus te mandou E agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei E amei E amei E amei Quando eu te encontrei Meu mundo mudou O meu coração Tava congelado O teu abraço Que te descongelou Outra alguém O açúcar Que o beijou O couro E o amor Chegou Ainda bem que eu te encontrei E amei E amei E entreguei E amei E amei Eu não sabia O que era o amor Deus te mandou E agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei E amei E amei E amei Eu não sabia E amei E amei E amei E amei E amei Para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no teu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Sei que quer o meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Isso é Toque 10 Na máxima A bater nos coragões Mas um dia que eu acordei Temer E o sonho é distante Mas o destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Mas tô vendo a minha vitória chegar E os contra comentando Que eu venço e ligeiro Esse moleque aí teve e foi muita sorte Nunca trabalhou, o pai bancou e nunca teve um nós Esse dinheiro é sorte Esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarco, puxava carroça, andava no espinote Se hoje eu tô de motoca, tô de carro, não vê porquê, nego pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão veio da enxada, o sol queimava forte Se os trapos amigos se viram as costas, eu desejo até morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Alô, Anderson Porto Vamos junto, irmão Sucesso Mais um dia que eu acordei temendo Meu sonho é distante, mas o destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Mas tô vendo a minha vitória chegar E os contras comentando que eu venço e ligeiro Esse moleque aí teve e foi muita sorte Nunca trabalhou, o pai bancou e nunca teve um nós Esse dinheiro é sorte Esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarco, chava carroça, tava no espinote Se hoje eu tô de motoca, tô de carro, não vê porquê, nego pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão veio da enxada, o sol queimava forte Se os trapos amigos se viram as costas, eu desejo até morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão veio da enxada, o sol queimava forte Se os trapos amigos se viram as costas, eu desejo até morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Eu já tive alguns amores Alguns terminaram com briga Outros terminaram de boa E até somos amigos ainda Alguns eu pensei que eram pra vida Outros claramente que era só uma frase Alguns me apeguei de verdade Outros era só comodidade Mas em um fim do eu é igual ao final desse quase Por esse quase eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Talvez se dói Talvez se dói Um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ver Quase eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Talvez se dói Um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Mas em um fim do eu é igual ao final desse quase Por esse quase eu quase morri de saudade Eu quase perdi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Talvez se dói Um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Quase eu quase morri de saudade Eu quase perdi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Talvez se dói Um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Isso aqui é sucesso De Neto Brito e Toque 10 Tá tocando o coração de quem tá apaixonado Era pra ser uma noite apenas Um barzinho ou qualquer um cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela e eu Quem diria que o coração ia calar E entre os beijos ia te encontrar Não falar mais nada Nada Quem torceu contra mais direta A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Além do fim Ei, tira aqui o coração ia calar E entre os beijos ia te encontrar Não falar mais nada Não falar mais nada Quem torceu contra mais direta A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Além do fim É o fluxo da máxima Tamo junto, Nevinho Sucesso, meu irmão Essa é uma canseira que vai dar Sair pra procurar uma boca similar A pessoa Um corpo compatível que compara a você Tem que me arrumar E não me dá E não me dá Sair pra procurar uma boca similar A sua E um corpo compatível que compara a você Tem que me arrumar Entrar no carro Passar pra buscar Alguém que eu conheci Num app de relacionamento É isso que se adeus É isso que se adeus tá me dizendo E não me dá E não me dá E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Falou Médio Nilson Tamo junto Médio Para pirar meus CDs Gabriel Cedes Felipe Madupia Sanz Sente aqui Eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro a que me trai Então quer dizer que vou ser infeliz Nosso relacionamento, né? Segunda que cê é quando me deixa sair Então cê administrava três, quatro ao mesmo tempo, né? Agora quero falar com o seu eu Que tava comigo Que tava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentido E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se entrego Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista Sua narcisista, sua covagem Tô terminando com todas as suas partes A que me trai A que me trai A que me trai que é solteira A que cê não for mulher de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que eu não sei quem cê é uma pessoa Já que ela é de verdade E essa minha pessoa Eu não sei quem cê é de verdade Cada noite Já que eu trouxe Agora quero falar com o seu eu Gritava comigo, gritava te amo Falava de filho, brilhava o olho Me amava sentido Inventia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou seja interno Já que eu não sei que esse é de verdade Já que todo dia eu sou uma pessoa Já que você tem várias personalidades Sua narcisista, sua comarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai que é solteira Que você não foi mulher de verdade Já que eu não sei que esse é de verdade Já que todo dia eu sou uma pessoa Já que você tem várias personalidades Sua narcisista, sua comarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai que é solteira Que você não foi mulher de verdade Eu não sei que esse é 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 de verdade Palavras ambas, não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da copa que eu carrego nos braços Me toca as costas, me dá um cansaço Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu mudo ao lado da cama, eu ligo a televisão Olho nos olhos, os espelhos e o telefone na minha mão O tanto que eu te queria, tá perto nunca mais tava E essa proximidade não tava Eu me perdi no que era real e no que eu inventei Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer Te dedico ali na história, confesso Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você Te contei tantos segredos Que já nem eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu mudo ao lado da cama, eu ligo a televisão Olho nos olhos, os espelhos e o telefone na minha mão Se você quiser vou te dar o amor desses de cinema Não vai lhe faltar carinho Plano assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo e vou pro mundo com você Meu bem Nessa nossa estrada só terá bem as praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa Com nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu é claro de estrelas Do que a gente precisa Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai, 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 ai Ela entrou tão linda Com perfume cheiroso Quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou o QR Code Escolheu a bebê Abriu o sorriso e disse É hoje Chega um garçom Com os balões De corações Escrevo o amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado sem defeito Um na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo choro pra não magoar Então me tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele casamento O restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas Chega um garçom Com os balões Com os balões De corações Escrito o amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado sem defeito Um na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele casamento O restaurante aplaudiu Um na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas Tive que bater palmas